Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, mais um devocional que estamos iniciando aqui no nosso canal, mais uma oportunidade que temos de estarmos reunidos, clamando ao Senhor, e coisa boa é poder ter esse acesso, chegar até você através dessa plataforma e orar pela tua vida. Eu quero orar por você, pela sua família, e quero também profetizar que esse dia será um dia de bênção para você e para toda a sua família, que tudo já deu certo e que as coisas que parecem que não vai ter solução, fica calmo, fica tranquilo, Deus está dando direção, Deus vai te dar estratégia e tudo já deu certo. Acalma o teu coração, porque Deus está cuidando de cada detalhe nesta caminhada para que você possa receber a tua bênção. Bom dia, agradeça a Deus por mais essa oportunidade, agradeça pela saúde, pela sua família, pelo fôlego de vida, agradeça, porque isso é um privilégio estar aqui, poder levantar, poder ter mais um dia em que o Senhor nos proporciona para vivenciar tudo aquilo que está em nossa volta. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e que esse dia seja um dia especial para você e para toda a sua família. Já deixe o seu like para ajudar o nosso vídeo a alcançar mais pessoas, para fortalecer o nosso canal e você também nos incentiva a trazer este tipo de conteúdo para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho para receber todas as orações que nós postamos aqui no nosso canal. Todos os dias nós estamos aqui neste horário, orando por você, para que o seu dia possa começar da melhor forma possível. E nós falamos com o Senhor, meditamos em um versículo e Deus tem feito grandes maravilhas e isso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, porque através desse devocional, através dessa oração, nós nos aproximamos de Deus. São sete, oito minutinhos que você tira do seu dia e que vai fazer toda a diferença. Oremos, oremos, para que nós possamos estar alcançando aquilo que nós precisamos. E é através da oração que nós temos este relacionamento com Deus. Tá bom? Se inscreve, ative o sininho para receber todas as orações. Você pode exercer sua fé colocando nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Seguimos com a nossa campanha da Sexta Básica. Faça a sua oferta. Está aqui a chave Pix na tela. Você vai estar nos ajudando a alcançar famílias através da sua oferta. Através desta colaboração, você ajuda famílias, ajuda pai, mãe de família e que estão passando por uma situação difícil. E nós fazemos esse trabalho social através das Sextas Básicas. Faça a sua oferta. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Faça com alegria. Faça com amor. Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Não vai faltar nada para você, não. Pelo contrário, Deus vai retribuir de uma forma multiplicada. Sobre as tuas finanças, tá bom? Nós estamos aqui. Na descrição aqui tem todas as nossas redes sociais para você que quer conhecer mais do meu ministério. E também tem o link para o nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não participa do nosso grupo de oração, não perca tempo. Só acessar o link que está aqui na descrição e você vai fazer parte do nosso grupo, da nossa corrente de oração, onde nós interagimos lá também, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Salmos 91, um salmo de proteção. E hoje Deus vai blindar. Vai falar sobre esta proteção, né? Nós não sabemos o que nos aguarda nesse dia. E muitos são os perigos que nos cercam. E é por isso que o salmo 91 é um salmo que representa a vitória do povo de Deus, a nossa proteção, né? A nossa segurança, o livramento. E aí ele já começa dizendo, Daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que que descansa? Por quê? Porque ele está protegido. Quem está na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, ele descansa. Por quê? Porque sabe que enquanto ele está ali, ele está blindado, protegido contra os ataques espirituais. E sabe por que tem muita gente que não dorme? Tem muita gente que tem dificuldade para se alimentar. Tem muita gente que está tomando remédios controlados. Sabe por quê? Porque estão inseguros. Porque não estão debaixo dessa proteção. O inimigo, ele joga setas. O inimigo, ele tenta te atingir de todas as maneiras, irmão. A palavra do Senhor diz que ele vive ao nosso derredor, bramando o feito leão, buscando a quem possa tragar. Então não vá pensando que você está livre. Não, ele sempre está tentando, armando, arquitetando para te destruir. E por que que nós estamos de pé? Porque a proteção de Deus está sobre a nossa vida. E por que que nada nos acontece e não tira a nossa vida até aqui? Por quê? Porque o Senhor está conosco. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está protegido. Na sombra do Onipotente, ele está protegido. Então, por que que tem gente que pergunta, mas e por que que isso aconteceu? Por que que isso me atingiu? Você está na sombra do Onipotente? Está no esconderijo do Altíssimo? Porque é preciso estar para ter essa proteção. E ele vai, durante todo o Salmos 91, vai nos demonstrar sobre essa segurança. Vai dizer que mil podem cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. Que nem o mal vai chegar até a nossa casa, até a nossa tenda. Isso é a proteção de Deus. Então, esteja na presença do Senhor. Peça para que Ele possa sempre estar te blindando e protegendo. Porque no mundo espiritual há uma batalha. O inimigo quer te tragar. O inimigo quer tirar a sua vida. O inimigo quer te parar. Mas a proteção de Deus nos blinda, nos protege de todos esses ataques espirituais. E eu não sei o que você vai fazer durante esse dia. Eu não sei para onde você vai e como vai se locomover. Mas eu sei que nós vamos orar agora para que Deus possa repreender todo o mal. Blindar você de todos os perigos. Não só você, mas toda a sua casa. Porque é essa proteção que nós precisamos. A proteção perfeita. A proteção do Deus Altíssimo. Feche os olhos. E vamos falar com o Senhor agora. Querido e amado Deus. Pai, diante desta poderosa palavra do Salmos 91. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa blindar e proteger todos aqueles que estão me ouvindo agora. Meu Deus, que aonde essa pessoa estiver, o Senhor possa acampar anjos em volta dela, repreendendo todo o mal. Protegendo de todos os perigos. Livra, Senhor, do acidente. Livra da mão do homem sanguinário, do assaltante. Cobre, Senhor, com o teu sangue. Esta pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, vai arrancando todo o mal. Que toda seta maligna que foi lançada. Tudo que foi arquitetado contra a vida desta pessoa seja desfeito. E que ela possa estar protegida e blindada. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa proteger e livrar de todo o mal. Que durante esse dia nós possamos estar protegidos. Aonde pisar a planta dos pés que nós venhamos estar sobre a tua proteção. Meu Deus, que o Senhor possa entregar a vitória ao teu povo. Pai, vai de encontro àquele que está enfermo. Repreenda, Senhor, todo o mal. Meu Deus, cobre, Senhor, com o teu sangue esta pessoa. Vai entregando vitória aos teus servos. E conforme a cada pedido de oração. E conforme a cada necessidade. Vai entregando a bênção ao teu povo, Senhor. Nós precisamos, Senhor, desta bênção. Nós precisamos, Senhor, da vitória. Nós precisamos, Senhor, desta proteção. Por isso, ó Pai, que o Senhor venha estar conosco aonde estivermos. Que a tua presença venha estar conosco. Abençoa o dia desta pessoa. Que este dia seja um dia especial. Um dia de vitória para a vida dela. Pai, e que tudo possa dar certo. E que ao final deste dia nós possamos estar agradecendo pelas bênçãos alcançadas. É o que nós te pedimos nesta manhã. Em nome de Jesus. Novado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você crer no poder da palavra. Crer nesta proteção. Você vai comentar o seu primeiro nome. Dizer a minha casa está protegida pelo Senhor. Coloca esta frase aqui. O seu primeiro nome. Em seguida, coloca a minha casa está protegida pelo Senhor. Deus abençoe a tua vida. A tua casa. Deus abençoe a sua família. Os seus projetos. Os seus sonhos. E creia que o Senhor está cuidando. Está exalando. Está te protegendo. Contra todo o mal. Deus abençoe. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Não se esqueça de fazer a sua oferta através desta chave Pix. Você vai estar nos ajudando a alcançar essas famílias carentes através das cestas básicas. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.